E aí pessoal, tudo bom? Final do mês aqui no ComicZone, você já sabe, é hora de a gente comentar as solicitações das editoras pra daqui a 3 meses e nesse vídeo de C-Comics. Sim amigos, chegou a hora de nós comentarmos as solicitações das editoras pra fevereiro de 2019. Se você é novo aqui no canal, nesse quadro a gente comenta os lançamentos que estarão nas prateleiras das melhores comic shops de toda a América do Norte daqui a 3 meses. E como é que eu sei disso? Simples, com o catálogo previews, o catálogo das comic shops e nesse vídeo a gente vai falar sobre a de C-Comics. Todos os lançamentos da de C-Comics estão nesse catálogo menorzinho que vem no interior desse catálogo maior que vocês estão vendo aqui. E o principal destaque da editora pra o mês de fevereiro de 2019 é isso aqui, Female Furies. A de C-Comics não quer perder o hype do Senhor Milagre, então a gente tá trazendo de volta ela, grande barda junto com as outras mulheres aí do quarto mundo no Female Furies. Um gibizinho que vai ser escrito por uma tal de Cecil Castellucci, que eu nunca ouvi falar na minha vida, e desenhada pela brasileira Adriana Melo. Então parece que vai ser bem interessante uma minissérie em 12 partes, e eu pretendo comprar a primeira, e a partir daí decidir se eu vou continuar comprando ou não. E um outro destaque da de C-Comics são essas duas graphic novels aqui que vão inaugurar os dois novos selos da editora, o DC Zoom e o DC Inc. O DC Zoom é um selo que é voltado pra crianças entre 8 e 13 anos, e o DC Inc. é voltado pra pré-adocentes entre 13 anos ou mais. O primeiro título do DC Zoom é o Super Sons, que explora um pouco da relação entre pais e filhos, mães e filhas, e o DC Inc. traz Mera The Tidebreaker, um título que eu achei foda, né, Mera, a quebra-ondas, é claro que em inglês soa um pouco melhor, e que conta a história da Mera, né, se descobrindo tanto como pessoa quanto como heroína. E esses dois selos aqui fazem parte dessa iniciativa da DC Comics pra atrair novos leitores, porque você bem sabe que quadrinho virou um hobby de tiozão. E se as editoras não investirem forte na formação de novos leitores, a indústria tá fadada ao desaparecimento, né, então tá aí uma ótima iniciativa da DC Comics, eu vou mostrar pra vocês as capas um pouco maiores aqui. Quem escreve Mera The Tidebreaker é uma tal de Daniel Page, e quem escreve Super Sons é um tal de Ridley Person. Eu não conheço, mas esses dois autores aqui são supostamente bestsellers, né, eles trabalham aí em títulos Young Adult, né, que são títulos pra jovens adultos, e como eu disse, são bestsellers. Então a DC Comics foi atrás dos melhores pra atrair esse público mais jovem, então parabéns a DC Comics pela iniciativa. Em seguida nós temos aqui Heroes in Crisis, tie-ins aí pra heróis em crise, a minissérie do Tom King. E Batman e Flash vão se encontrar mais uma vez, mais ou menos como aconteceu na época lá do The Button, em que os dois títulos se comunicavam. Então a gente vai ter aqui Batman 64, Flash 64, Batman 65 e The Flash 65 em uma história só. E dessa vez o Tom King não vai escrever o Batman, quem vai escrever tudo isso aqui é o Joshua Williamson, né, então tá aí, mais um tie-in do Heróis em Crise. Em seguida nós temos aqui High Level, edição número 1, um novo título da Vertigo, que é escrito pelo Rob Sheridan e é desenhado pelo Barnaby Bagenda. É um título de ficção científica que eu já comentei em um vídeo onde eu falava sobre todos esses novos lançamentos da Vertigo. Em seguida, e eu tô muito animado pra isso aqui, pelo selo Wonder Comics, nós temos Wonder Twins, né, os super gêmeos. E o motivo pelo qual eu tô animado pra conferir isso aqui é porque ele é escrito pelo Mark Russell, que é o autor da nova série dos Flintstones. Inclusive, se você não leu, eu recomendo que o faça, é uma série muito bacana. E aqui a gente vai conferir o cotidiano dos dois irmãos, né, eles estudam numa escola, tem personalidades bem diferentes, apesar de serem gêmeos, e trabalham como estagiários no Hall da Justiça, supervisionados pelo Superman. Então parece ser bem interessante, a premissa é muito bacana. Em seguida, nós temos Brian Michael Bendis fazendo Bendices. Gente, olha essa capa aqui. Você gostava do Jonathan, né, o filho do Clark Kent? Tava gostando das aventuras dele em Super Filhos? Tá aí, ó. Ele tá pronto pra cagar tudo. O Jonathan não é mais uma criança, ele parece um pré-adolescente malucaço. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas essa capa aqui me deixou com medo. E eu acho que vai começar os headcoms, né, temam. Em seguida, nós temos aqui The Terrifics, edição número 13. E por que eu estou mostrando isso aqui pra vocês? Porque eu contava abandonar The Terrifics na edição número 12, porque eu achava que era a última escrita pelo Jeff Lemire. Mas segundo consta aqui no catálogo previews, The Terrifics vai continuar sendo escrito por ele, né, nesse novo arco. Então tá aí The Terrifics, edição número 13. E para finalizar o vídeo, nós temos aqui essa incrível action figure do Batman carregando o Darkseid BB. Gente, eu preciso disso aqui na minha vida, inclusive o Darkseid BB é removível, significa que você pode jogar o Batman no lixo e guardar apenas a parte que importa, que é essa coisa maravilhosa aqui. Então muito obrigado por nos presentear com isso, Scott Snyder, uma cena saída do Dark Knights Metal. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Me diz aí nos comentários o que foi que te agradou aí das solicitações da DC para fevereiro de 2019. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.